Então vai segurando, lindona moleque, Danny DJ, MC Bola, MC Nego Blue e o MC Guimê, junto e misturado Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Mas que mina é essa? Tão diferente que o paquete cê não mexe igualmente Cheguei na pegada, exalando a partura, a mina foi Zic que manteve a postura Imediatamente chamei pro rolé, já imaginando vai ser minha mulher Lindade bonita, me hipnotiza o que que ela tem que todo mundo quer Ela não tá nem aí, não liga pra mim, ela quer descer e subir Rebolando até o chão, ela me dispara de novo Sem me dar confiança, me deixa maluco do jeito que ela dança Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Quando ela dança, ela me encanta Ela me encanta, canta, ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Mas que mina é essa? Tão diferente que o paquete sem não mexer com a mente Cheguei na pegada, exalando a fartura, a mina foi Zic, manteve a postura Imediatamente chamei pro rolé, já imaginando vai ser minha mulher Lindade bonita, me hipnotiza, o que que ela tem que todo mundo quer Ela não tá nem aí, não liga pra ostentação Ela quer descer e subir, rebolando até o chão Ela me dispara de novo, sem me dar confiança Me deixa maluco do jeito que ela dança Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chegando o baile, tirando o mole, ela rebolando é toda lindona Chegando o baile, tirando o mole, ela rebolando é toda lindona